Sabe de uma coisa se eu vou jogar no meu baú Vivo e mágico com as coisas boas que tem lá Os meus desenhos herméticos, as palavras de Dalai Lama Quem sabe você adora, quem sabe se transformará Meu braço de memória, os meus livrinhos de você Quem sabe se sensibiliza, quem sabe se transformará Vamos seguindo o atalho no cedo, você só reclama, não age Você fica no mundo atrás e tudo vai dando meus nervos Vamos seguindo o atalho no cedo, você só reclama, não age Você fica no mundo atrás e tudo vai dando meus nervos Não importa essas suas coisas, me diga que chora me engana Quando já foram embora, você só sabe que eu vou amar Vivo e dupi A voz do acílio João, avançava sua repórter A coridade da nossa rotina, quem sabe se transformará A coroa não com nada do torno, a coroa não consencava o meu A ver que ele estava dormindo, o seu pode se transformará Pois, vamos seguindo a roda no cedo, você só reclama, não age Você fica no mundo atrás e tudo vai dar meus nervos Vamos seguindo a roda no cedo, você só reclama, não age Você fica dormindo a paz e tudo vai faltando mais um dia Vamos lá. Tchau. 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 Música 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 O que é isso? Music, 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 music O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?